Salve galera, beleza? Estamos no ar com o nosso Free Pass, ou melhor, nosso programa de entrevistas hoje. Temos um convidado muito especial e o nosso convidado hoje é o Roberto Figueroa. Vocês veem ele aí, estamos também, o Eric Gabriel, como sempre. E antes de passar a palavra para o Eric, depois a gente começar a escutar o Roberto Figueroa, muitas histórias certamente. Estamos abertos aí para perguntas. Eu reparei que até o Maquineta apareceu no nosso programa aqui. Em algum momento, Alberto Júnior dizendo Maquineta presente. É brincadeira. Eu queria dizer que eu conheci o Roberto em 1999. Fui pegar o Roberto no aeroporto para uma luta de boxe entre o Evander Holyfield e o Lennox Lewis. Eu não sabia nada de boxe. E do aeroporto de Los Angeles até o estúdio lá da DirecTV, o Roberto foi me explicando tudo sobre boxe. E como bom comentarista, eu dei uma enrolada graças ao Roberto Figueroa. E aí tivemos uma história durante dois anos, trabalhamos todos os fins de semana praticamente pela DirecTV, fazendo lutas de boxe e outras coisas, mas principalmente lutas de boxe, até golfe. Feminino fizemos. E depois, claro, a passagem que todo mundo conhece. Nós trabalhamos juntos no Speed de 2006 até o começo de 2011, quando acabou o Speed, infelizmente, acho que é para a maior parte da galera que está acompanhando. De qualquer maneira, passo a palavra para o Eric aqui e depois a gente começa a bombardear o Figueroa. Figueroa, obrigado por estar presente aqui com a gente. Primeira coisa, agradeço. Deixe o Eric falar e a gente começa com você, Figueroa. Beleza. Com certeza. Para mim é mais do que um prazer estar aqui hoje com essas duas figuras que eu confesso que, assim, a minha paixão pela NASCAR se deve muito a esses dois caras aqui. Um deles, eu tenho o prazer de ter um contato mais do que uma vez por semana, três vezes, quatro vezes por semana, fora o nosso papo no ar. Eu tenho o privilégio de falar que é meu amigo e, pela primeira vez, visualmente falando aqui, aqui não, desse lado aqui, Roberto Figueroa, que tinha os embates com o Sérgio Lago no Speed, que me fez, inclusive, decidi que o NASCAR seria a categoria que eu gostaria de trabalhar e devo muito a esses caras sempre. Então, eu estou até, confesso que eu estou até emocionado em poder estar junto, que era um encontro que eu queria, enchi o saco do Sérgio. Sérgio, enchi o saco do Figueroa para trazer para ele ir para o programa, porque vai ser legal, vai ser bombar, vamos bombar, vai ser épico, a galera vai adorar e não é à toa, a gente já tem um número expressivo de pessoas aqui já. Então, eu estou muito feliz e eu quero agradecer muito mesmo o Figueroa tirar um pouco do seu tempo da correria e estar aqui com a gente nessa noite. Eu que agradeço, Figueroa, essa oportunidade de estar mais uma vez compartilhando, mesmo que virtualmente, de longe, o microfone com o Sérgio, agora com o Eric também. Chora, Figueroa! Chora, Figueroa. O Sérgio esqueceu de falar que nesses dois anos da direcção, que a gente viajou muito para o México. Cada sexta-feira, a primeira sexta-feira de cada mês, a gente ia para o México. Aí tem muita história nas madrugadas mexicanas aí. Se alguém quer fazer alguma pergunta, é só pergunta sobre isso. Muita tequila e muitas muchachas nesses dois anos. Vai ter gente dormindo, vai ter gente dormindo no sofá hoje. É melhor botar isso sob censura. Não, a gente pode falar, com certeza, com certeza. Figueroa, assim, a minha primeira pergunta, é uma pergunta meio padrão, assim, mas que muita gente, pô, eu sei, pelo menos, que você fez vários esportes, né, assim, só com você eu fiz vários, para todos os outros que você faz, inclusive, agora em WWE. Como você começou assim? Foi de repente? Mais uma coisa histórica, rápida aí da sua carreira? Como é que você entrou nisso? Foi bem de repente, Sérgio. Eu, na verdade, essa parte de mídia foi meio por acaso. Eu morava ainda em Miami, estava estudando biologia e comecei a vender anúncio no jornal brasileiro. De lá, aconteceu várias coisas. Eu terminei conseguindo um trabalho em Nova York, na CNN, como produtor, e apareceu um teste para fazer na ação de esportes na ESPN, aqui em Bristol, no estado de Conérico, duas horas, mais ou menos, de Nova York. E eu sabia um pouco de esportes, eu sempre pratiquei esportes. Então, eu vim fazer um teste e, na hora, fui aprovado e comecei a fazer. Sim, eu fiz um teste numa quarta-feira, na quinta-feira já fui fazer comentário de um jogo de beisebol, que eu sabia a noção básica, mas como tu começou o teu comentário, aí um comentarista, quando sabe a tática do enrolation, vai embora e vai embora, termina assim. É, mas só para dizer, quando ele, assim, eu tinha visto aqui no Brasil, obviamente, várias lutas de boxe, mas ele falou assim, ó, um jab é isso, um direto é aquilo e um uppercut é aquilo. Aí eu falei assim, tá bom, um é assim, o outro é assim e o outro é assim. Aí eu falei, pô, beleza, então vamos começar a partir daí, né? São básicas do boxeiro, mas depois eu acabei aprendendo, né, Roberto? E eu queria que você contasse um pouco, antes de fazer a palavra ou dar aí para o, o Maquineta quer saber do Curva do S, a gente vai falar sobre Curva do S, Maquineta. Como é que foi, eu acabei aprendendo o boxeiro, acho que pelo menos razoavelmente, eu queria que você contasse um pouco como é que essas jornadas aí que você falou do México, como a gente teve não só no México, mas Nova Nova York, que é perto de onde você mora, mas não é onde você mora, Alemanha, tivemos na Inglaterra, mas o México realmente é um lugar querido, né, Riffel? Conta alguma história, você se lembra, eu me lembro algumas, eu quero saber se você se lembra alguma típica, assim, do México que você possa dizer para a gente. Eu acho que a segunda, a nossa segunda viagem para o México, a gente fez, antes de começar as viagens para o México, a gente fez uma luta que foi até hoje, uma histórica aqui, que é o Barreiras contra o Morales em Las Vegas e foi uma baita de uma luta e na semana seguinte, duas semanas depois, a gente foi para o México. Então, imagine, assim, um Mandalay Bay da Vida, um cassino de super luxo, aquela super produção, dois super lutadores conhecidos, campeões mundiais, cada um pela sua categoria, pela sua associação, estavam decidindo que era o campeão dos campeões naquela época e na semana seguinte ou duas semanas depois, a gente foi para um lugar onde faziam luta de galo de rinha, fazer uma noitada lá de boxe. Então, o Sérgio, acostumado, se acostumou com Las Vegas, aquele glamour todo, a gente foi do lado num galo de rinha, num puleiro lá, como é que chama, não sei como é que chama, onde brigam os galos de rinha e começou aquela sangueira de um lado, sangueira do outro e eu conversando, fazendo a narração e olhando para a luta e aquele silêncio, eu dava a deixa e aquele silêncio, quando olhei para o lado, o Sérgio estava mais branco que a camisa branca que ele tinha, saltou sangue em cima dele e o cara parou de falar e demorou pelo menos uns três rounds para ele voltar a falar e recuperava e estava mais cansado que os caras estavam dentro do ringue lutando, foi inesquecível essa vez. Você lembra aquela época, a Paranóia é da AIDS, ainda é, mas naquela época era uma Paranóia, realmente o cara jogou sangue e eu fiquei coberto, coberto não, mas assim, fiquei razoavelmente. Você não falou o lugar, sua idade é o passo. Não, o Cidado Juarez, do lado de lá, o passo é no Texas. É, o Cidado Juarez que é lugar bravo de tráfico de drogas, eu nem sabia na época, mas assim, o lugar era bem barra pesada. É, barra pesada. E outra coisa, e outra coisa nesse tema de lutas, pouca gente sabe, né, que a gente fez os primeiros UFCs, né, hoje o UFC é talvez mais popular que o boxe em todo mundo, já há alguns anos, né, mas naquela época era proibido, tinha poucos estados que permitiam o vale-tudo, né, o UFC. Então, para ter um evento de UFC tinha que ser no interior dos estados que permitiam, e não podia ser nas capitais, não podia ter mais que 50 mil pessoas nas cidades. Então, a gente conheceu uns buracos aqui nos Estados Unidos, que a gente ia fazer essas lutas de gente que estava começando assim, bem no começo mesmo, né, recém estavam definindo categorias, antes não tinha nem categorias, e a gente estava naquele começo, todo mundo sabe hoje a popularidade do UFC, mas o Sérgio Lago e o Roberto Figueiro tiveram em alguns dos primeiros eventos de UFC. Muito legal, eu me lembro que foi o Roberto Rizzo, né, acho que... Pedro Rizzo, né? Pedro Rizzo, Pedro Rizzo, Pedro Rizzo, é verdade, faltou a memória. Eric, antes de passar a palavra a você, queria lembrar, galera, o nosso patrocinador é o tintoz.com.br, bote um like aí se você está gostando do programa, e também se inscreva no nosso canal, tintoz.com.br, bem de miniaturas aí, de automóveis, etc, de carros da máscara, e também de outros carros. Eric. Eu queria que continuasse nessa linha do tempo, até chegar, né, saindo dessas lutas que vocês tiveram que cobrir em alguns buracos, como o Roberto falou, nos Estados Unidos, até a chegada do Speed, como que foi, acho que foi tudo pela DirecTV, pelo que eu entendi, até a chegada do Speed. O que vocês narraram mais, futebol americano, basquete, como é que foi? A gente no DirecTV fazia futebol americano, a gente passou uma temporada fazendo futebol americano, mas Boxer era o carro-chefe, depois Boxer tinha o UFC, e como o Sérgio falou, às vezes aparecia a Nascar já bem, bem, uma produção meia mambembe naquela época, aparecia até golfe feminino, como ele falou. Eu me lembro que uma vez, era tão mambembe essa produção da Nascar, que ninguém sabia nada, ninguém no estúdio, ninguém tinha noção nenhuma, então, eles diziam assim, ah, vai ter uma corrida em Darlington, por exemplo, e vocês têm que estar presente às duas da tarde, que a corrida começa às três, vamos supor, a gente chegava lá às duas, aconteceu isso comigo uma vez, eu acho que o Sérgio estava em Berlim, se não me engano, fazendo uma luta de boxe, porque era no mesmo fim de semana que tinha uma luta de boxe, e tinha a corrida da Nascar, então o Sérgio foi fazer sozinho a luta de boxe em Berlim, e eu fiquei no estúdio em Los Angeles fazendo essa luta, acho que foi em Darlington, se não me engano, eu sei que as duas abriram o sinal, e era uma câmera parada, num posto de luz, e aquela chuva, mas constante, e está no ar, e eu começo a falar que está chovendo, que não sei o quê, e passa uma hora, e passa duas horas, a mesma imagem parada, no posto de luz, aquela chuva, e foram seis horas, e naquela época a internet ainda estava recém começando, então a gente tinha um computador ali, eu buscava informação de quem foi campeão em 1948, quem foi em oitavo lugar, para falar alguma coisa, porque aquela luz, aquela imagem constante da chuva, até que de repente cortou a transmissão, cortou a imagem, e eles entenderam que quando chove não tem corrida, mas eles não tinham ideia, só mandar eu falar, continua falando aí, se vira. Depois do DirecTV, o Sérgio começou, acho que o Sérgio pode falar, mas começou a fazer produção na Fox, em Los Angeles, e eu voltei, eu sempre trabalhei na ESPN, e ia trabalhar na DirecTV, na DirecTV a gente também fez todos os programas, aí terminou a fase DirecTV, eu continuei na ESPN, e uma vez o Sérgio me ligou, perguntando se ele não queria fazer uma final de basquete, que o canal FX, que fazia parte, ou faz parte ainda da Fox, comprou os direitos, e a gente fez essa série, os Spurs contra o Pistons, e foi bem legal também, e a partir daí foi no mesmo ano, deu a feliz coincidência para mim, foi triste para nós aqui da ESPN, que cancelaram o serviço brasileiro aqui em Connecticut, foram para o Brasil, e foi ao mesmo tempo que a gente tinha feito aquele jogo de basquete, naquela final, e em seguida o Sérgio falou, olha, tem um projeto de fazer automobilismo, na NASCAR, sendo carro-chefe aqui no Speed, e vem aqui, graças ao Sérgio, aconteceu a história do Speed em Los Angeles. Agora, Roberto, primeiro eu quero botar, deixa eu botar um comentário aqui, Roberto, tem um pessoal que contribui aqui com a gente, então assim, sempre dando destaque, estou botando todas as mensagens, mas o Flávio Roberto Prado, do Prado, que sempre acompanha aqui, feliz aí, comecei a gostar da máscara com vocês, prazer em revê-lo, valeu, Flávio Roberto, obrigado. Mas eu queria colocar o seguinte, Roberto, você se lembra aquele, o que eu achei interessante daquela final da NBA, foi umas noitadas brabas lá em Detroit, né? Auburn Hills, que ficava lá, o Detroit Pistons, não, porque a gente ia lá por umas noites, assim, bem de interior dos Estados Unidos, assim, é uma coisa bem interessante, assim, foi uma coisa diferente pra mim, que vivi minha vida inteira em Los Angeles, nos Estados Unidos, você também é numa área um pouco, é mais cosmopolita aí, né, em Connecticut, e realmente foi bem interessante aquilo. Foi, foi, todas as viagens, aliás, a gente aproveitava bastante, né, a gente tem muita história aí, que a gente começava nos lugares, no México, por exemplo, a gente começava nos lugares que levava a produção num restaurante bacana pra comer alguma coisa, pra beber, daí a gente ia ir pro, já, pro, o motorista nos levava pro lugar já, mais ou menos, de segunda linha, aí o Maurício ia embora, daí a gente pegava o ajudante, não sei lá, o que a gente levava pro povão, e a gente terminava lá, às três, quatro da manhã, com um mexicano já sentindo em casa, né, a gente já virava mexicano já. Era divertido. Fala, Eric. Não, e lembrar que temos aqui, só pra registrar, aí, ó, o Tiago Alves tá aqui presente também, tá presente aqui, presidiando essa live, que trabalhou com vocês dois nessa época, a estreia do grupo Fox, do Tiago, enfim. E aí também, eu queria entender, ô, Roberto, você chegou a narrar a NASCAR na ESPN nos anos 90, ou não chegou? Não, a gente chegou a narrar, não, fazia o comentário, porque tinha um narrador, que era o Celso Miranda, mas naquela época, a NASCAR na ESPN, quer dizer, nunca foi ao vivo, na nossa época, né, era um compacto que, e era ruim, porque tava lá, vamos supor, deu o Enhard na primeira posição, daí cortava pra volta 48, e já tava Michael Waltrip liderando, e a gente não sabia o que que tava acontecendo, principalmente, o Celso ainda acompanhava, ele sempre fez automobilismo, então ele acompanhava mais ou menos, mas eu, como comentário, isso era a faculdade do New Relation, né, tinha que falar alguma coisa lá, mas era bem, era bem, também, a produção era bem cortada da NASCAR naquela época. É, e inclusive, até como atitude de informação, o próprio Celso Miranda, uma vez, numa entrevista que eu fiz com ele no Motorsport, que a primeira transmissão de NASCAR no Brasil, mesmo sendo não ao vivo, foi na TV Cultura, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que eles recebiam o mesmo compacto que vocês, que você, o Roberto tinha que fazer, que era tudo cortado, depois, no próprio Speed, o Sérgio tinha que fazer, enfim, esse compactinho vinha pra TV Cultura, e ele disse, então, assim, a partir de informação, a NASCAR no Brasil, como evento, ela foi introduzida na TV Cultura, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas, aí chegou a época de Speed, né, carro-chefe, a NASCAR, e como é que foi esse entrosamento de vocês, e eu até, minha memória aqui puxando, eu tava vendo a galera comentar, né, então, tem alguns bordões, algumas expressões que, que até, tem até hoje, que a galera da Fox, e o Thiago tá aqui, que não vai me deixar mentir, por exemplo, Buxinho e Buxão, foram vocês dois que colocaram até pra diferenciar o Kyle e o Kurt Busch, e até hoje a transmissão brasileira utiliza Buxinho e Buxão. Mas o Figueroa tem algumas, algumas peripécias, mas tem umas expressões, a força do mal, né, Jeff Gordon, o chofer do 24, esse primeiro fantástico, o Kyle Bux, o rei do sabadão, né. Era, olha, era, graças ao nosso entrosamento, a nossa amizade fora do ar, a gente chegou a morar junto, enfim, eu e Sérgio, era assim, ele sempre foi uma pessoa muito, o Sérgio, o Sérgio realmente apaixonado pela NASCAR, desde que eu conheci ele, antes que a gente pensasse em fazer NASCAR, que na época do boxe ele já gostava da NASCAR, ele era realmente apaixonado pelo Tom Williams, então, quando a gente começou a fazer as transmissões, eu já, a gente já era amigo, então eu já sabia como incomodar ele, fora do ar, então como ele levava a sério, eu começava a cutucar pra incomodar, e quando eu via que ele ficava mais irritado, eu mais cutucava ainda, então terminou assim, terminou, acho que grande parte dessas brigas que a gente fazia, porque eu sabia que incomodava ele, então eu falava pra incomodar, e na terceira vez que eu falava, ele já começava a rir, não tinha como aguentar, começou ele ficava sério, e depois a gente terminava rindo, os dois rindo. Figueiro, aproveitando, já que você falou, que a gente dividiu o apartamento lá em Los Angeles, na época que o Figueiro ia pra Los Angeles, eu queria fazer essa pergunta, porque eu sempre, assim, eu achava estranho, que sempre, durante todo dia, inclusive nas transmissões, eu vou botar uma foto aqui, pra você ver, eu estava sempre com essa camisa, cara, não dava pra entender, tinha uma branca, pra você ver, como é essa, cara? Eu sempre gostei de campeão, Sérgio, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de campeão, eu sempre gostei do Jimmy Johnson, porque era campeão, e lá e vencia, eu gostei sempre de vencedores. Tá bom. E outra coisa, agora eu queria falar, deixa eu falar um pouquinho. Pode falar. Depois a gente vai e volta, nesse papo a gente pode ir e voltar. Eu queria colocar outra foto aqui, Roberto, não sei se você se lembra, não sei se você se lembra, esse é R&D. Atende o meu pedido aqui, vocês atendentes do TGI Fridays não estão mandando os lanches que eu estou pedindo. Mas, antes de falar sobre o Curva do S, é camisa de quadrilha, Roberto, eu vou tecer aqui um elogio grande pra você, tá? Porque assim, eu queria que você contasse um pouco a história do Curva do S, mas eu queria dizer o seguinte, que é o Curva do S, foi uma ideia que a gente teve pra fazer pro canal, não sei se você se lembra, a gente tava num bar, na Pico Boulevard, quando a gente chegou ao nome, se eu não me engano, foi você que deu o nome, mas a ideia... O nome foi Teo, o nome foi Teo, o nome foi Teo, foi. Foi, bom, achei que era Teo, mas tudo bem, tem, mas, uma elogia que eu queria fazer é o seguinte, que eu acho que até hoje, todos os programas que eu vi sobre automobilismo, tem programas muito bons, tá? Na TV brasileira, foi o programa que mais deu atenção ao, digamos, eu vou usar uma metáfora, que é o Pequeno Agricultor, o Cuba do S, ele não pegava os grandes nomes, ele mostrava o Marques e Pilotos Paulista, o Marques e Pilotos Gaúcho, Corrida de Terra em Santa Catarina, Festival de Arrancada, a gente mostrava o Drift, e isso eu dou todo o valor a você, a gente fazia, eu sei que a gente fazia o programa junto, não tô tirando a minha parte não, mas você que vinha pro Brasil e arrumava e conhecia, inclusive você conheceu esse rapaz aqui, que eu tô mostrando aqui, tá vendo? Inclusive você conheceu, me lembro de uma pocha, o Alberto voltou impressionado e tal, com o Paulo, então eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória no Cuba do S, como é que você viu o Cuba do S, como você viu o Cuba do S? Essa parte de ser mais, tipo assim, pequeno agricultor, eu acho que, eu que tinha a disponibilidade de viajar, porque tu trabalhava de segunda a sexta na produção do canal Fox, do canal Speed, pra quem não sabe, o Sérgio não apenas era narrador, ele era o diretor do Speed, ele que decidia o que é o ar, o que não é o ar, o que se comprava, o que não se comprava, e nesse espírito, quando a gente decidiu, primeiro que a gente passou quase seis meses tentando botar um programa de automobilismo no ar, que não tinha nada a ver com a gente, eu tentava vender anúncios, a gente tentou com uma produtora fazer um programa, e no final não deu certo, então, nesse dia no bar que o Sérgio falou, que a gente pensou falando com outro, pô, se eu estou vendendo, tu é o diretor do canal, tem espaço, por que a gente não faz um programa nós dois? Bem, produção caseira, e é por isso que virou, que o norte do Curva do S foi assim, de pequeno agricultor, porque era um programa de dois caras que estavam metendo as caras, não tinha produção, aquela foto que o Sérgio mostrou, era a sala do apartamento que a gente compartia, o fundo era aquela casca de ovo, aquele isolamento térmico, o negócio da arrancada era do meu filho, um brinquedinho que ele ganhou, tinha uma televisão lá velha, que a gente até, a marca apareceu nos primeiros, tudo isso aí era coisa que a gente arrumava, assim, o estúdio era literalmente a sala, e era assim, pequeno agricultor era norte, porque nós dois fomos pequenos agricultores no Curva do S, e assim foi durante todos os anos que durou o programa, foi, foi, terminou sendo, depois, a fama que pegou, de certa maneira pegou fama, porque as pessoas começaram a ver que eram duas pessoas que faziam, e depois, junto com o Mosqueta, que era a parte da produção, três pessoas que se envolveram nisso, no começo era só quem nos dava atenção, era pequeno agricultor, e depois as pessoas maiores foram vindo e achando legal essa parte, de dar atenção a essa parte do automobilismo, foi uma época bem bacana para nós. Acho que foi muito legal, acho que você viajou muito, a gente viajou também, não é, Roberto? Fazia entrevistas 24 horas de leitona, 12 horas de ciblin, não sei se você se lembra, em 12 horas de ciblin, a gente fez várias entrevistas, e era o esquema, queria até que você contasse que a gente ia para um, você no Brasil, quando você estava no Brasil, primeiro meio que sozinho, depois você conheceu o Mosqueta, que é quem cuida hoje do Curva do S, do canal do YouTube do Curva do S, mas, como a gente tinha poucos recursos, era assim, chegava numa pista, ou num lugar, tanto você no Brasil, quanto nós dois, nos Estados Unidos, que eu ia de câmera, e era fazer o maior número de matérias possíveis, o maior número possível, porque era assim, tentar entrevistar isso, fazer, vamos mostrar que bancada, vamos mostrar os bastidores, vamos mostrar aquilo. E não apenas isso, não apenas isso, mas a gente fazia, a gente fazia já, a matéria em si, assim, a gente não tinha tempo, porque tinha que narrar no dia, assim, por exemplo, em Long Beach, que era onde a gente trabalhava, tinha a Champ Car, tinha a Fórmula Mundial, enfim, como se chama hoje, a gente ia, e o Sérgio me dizia, olha, vai ser só um take, eu vou, eu fui maior arquibancada, a gente vai falar do, do cidadão lá tomando, chupando picolé, eu vou mostrar arquibancada, vem pra ti, não erra, fala o que tu quiser, e mostra o que tu, eu vou focar o picolé, e tu vai falando, e essa é a matéria, e não tem como errar, e é um take só, e vai, porque a gente tinha que fazer umas 12, 13, e assim, é meio guerrilha mesmo, a gente ia lá, e fazia isso, e saía, e saía, e saía, o programa saía, como foi em Cibring, como foi em Daytona, como várias vezes em Fontana também, várias matérias assim, que a gente fez, eu também fui lá, em vários lugares, a gente foi pro Hall da Fama, da Nascar, a gente foi pro TNC, eu fui pra Bristol, eu fui pra vários lugares, assim, na Cara e Coragem também, às vezes eu me filmava na câmera, e eu me filmava também. Inclusive, Roberto, você fez uma reportagem, que está até no canal do Curva do S, do YouTube, que foi com o... esses jogos de... Ah, o iRacing. iRacing, exatamente, quando eu estava no começo, era no comecinho do iRacing, o Roberto se jogou lá, acho que foi em Massachusetts, não é? de perda pra casa. Exato. O Roberto se jogou, e fez lá a matéria do... sobre a racing. Está até agora disponível, quem quiser ver, depois da nossa entrevista, né, claro, no canal do Curva do S. Não, e também como é que foi, o Sérgio mostrou a foto, como que foi esse contato com o Paludo, e como que acabou, e como que ajudou o Paludo a correr na Nascar depois? Foi assim, a gente estava em Fontana, na Califórnia, quando, eu não sei se alguém falou pro Sérgio, o Sérgio já sabia de antemão que tinha um brasileiro que trabalhava na parte operacional da Toyota, que era o Laerte Zata. Então a gente foi atrás dele, atrás dele, vamos entrevistar o Laerte Zata, e uma pessoa 100%, então o Zata começou a nos dar, assim, que a gente não sabia até então, que era muito mais simples do que a gente pensava a Nascar em si, né? E na sequência, eu fui pra, eu já tinha ido pra Porsche Cup e conheci o Paludo, que é uma pessoa 100%, uma pessoa super simples, né? E daí eu voltei pra Porto Alegre pra fazer, se não me engano, eu estava fazendo um projeto de história do automobilismo, alguma coisa assim, automobilismo. Foi um programa muito legal, que também era com outras coisas. E daí o Paludo falou comigo, que tinha um interesse, perguntou se eu sabia como entrar na... Eu digo, pô, eu conheço o cara certo, né? E daí foi, se não me engano, foi na final da... em Miami, uma das finais, um ano desse aí, da Nascar, em Homestead, que eu apresentei o Paludo pro Laerte Zata. e os dois começaram a falar entre eles e passou seis meses e o Paludo já estava em... já estava em Charlotte, já buscando apartamento e já falando, fazendo... buscando equipe, buscando... Foi bem rápido o negócio. Foi bem legal também. E junto com o Paludo, depois veio o Nelsinho também, na mesma levada. E foi uma época boa também, uma época boa que a gente tinha esperança dos brasileiros se interessar mais pela Nascar. É isso que eu ia perguntar em seguida, Sérgio. Desculpa a gente atropelar. Mas nessa época, você sentia que até o trabalho de vocês estava ajudando a construir uma nova cena ou pelo menos uma cena diferente para o automobilismo brasileiro? Para nós, era o contrário. Se viesse brasileiros para cá, a gente ia começar a virar o vermelho e o coroa do oeste. Pelo menos é a maneira que eu pensava. Eu não estava pensando na importância nossa para o automobilismo brasileiro aqui nos Estados Unidos. Eu estava pensando que vindo o automobilismo brasileiro, a gente até ganha mais importância com o programa. Roberto, eu botei a foto do Nelsinho aí. Você se lembra aquela vez que a gente foi lá? Eu queria que você contasse um pouco o que você se lembra quando a gente foi entrevistar o Nelsinho. A gente passou um dia inteiro com ele, foi super gente boa com a gente, né? Foi. Lá em Charlotte. Charlotte. A história do Nelsinho foi a seguinte, eu fui para Darlington para fazer uma matéria no oval de Darlington, que é um oval histórico, enfim. Porque o Laertes Ata falou que ia fazer os testes que o amigo dele, que é o amigo do Nelson Piquet, falou que o Nelsinho queria dar umas voltinhas no oval pertinho ali que a Toyota usa ou usava, enfim, perto de Darlington e Charlotte, na metade do caminho, para dar umas voltinhas no oval para ver como é que era. Cheguei lá, estava o Zata, todo feliz que estava o Nelsinho e eu cheguei para o Nelsinho, pô, Nelsinho, tu vai com o interesse de vir para os Estados Unidos e falar, eu digo, não, o negócio é a Fórmula 1, eu nunca, nunca me interessei por isso aqui, não, isso aqui para mim é coisa de, olha a expressão que ele falou, de caipira, não, e ele falou para mim, e cada vez que aparecia, a gente fazia uma narração, alguma coisa, e alguém mandava um e-mail dizendo, ah, o Nelsinho falou, e eu digo, negativo, para mim ele falou que nunca ia vir para cá coisa de caipira, e mantive isso, mantive isso, aí ele veio, aí a gente conseguiu uma entrevista com ele, e foi assim, foi num evento, num jantar lá, porque todas as temporadas, antes da temporada, tinha, não sei se tem, o Media Week, que é a semana onde a imprensa vai para Charlotte, onde todas as equipes se apresentam, apresentam o carro, apresentam os pilotos, e fazem um esquema bem legal para a mídia, para a imprensa, e a gente estava numa dessas, uma dessas jantas já, eu já estava com algumas cervejas em cima, e apareceu o Nelsinho, aí, aquele negócio, não sei se o Sérgio já conhecia ele, mas o Sérgio foi lá e se apresentou, e o Sérgio parece que tinha tentado uma entrevista com ele através do, do, do relações públicas e não teve sucesso, e o Sérgio falou, pô, que infelizmente que a gente queria te entrevistar, mas não deu certo, e o Nelsinho, como assim não deu certo? E o cara falou, não, o Relações Públicas disse que não estava muito ocupado, não, vou mandar um, vou comer o rabo dele, que não, vou dar sim, e daí ele pegou uma caneta e disse, olha, tá no autódromo, não sei o que, às três, aí eu vou almoçar às uma e meia, e daí foi, mas às nove eu posso receber vocês, assim, uma contagem contrária, aí lógico, o Sérgio quase não dormiu aquela noite, no outro dia vamos lá, na casa do Nelsinho, nove da noite, ele estava lá e começou, e começou, e ele ligava, e ele ligava, foi o dia inteiro, é, ele ligava e dizia, não, eu quero cancelar, não sei o que, e começou a cancelar tudo, e passou com a gente, o dia inteiro, pode perguntar o que vocês quiserem, e eu perguntei, olha, não sei se tu lembra daquela vez, e ele olhou pra mim, não lembro, mas se eu falei, falei, mas eu tô aqui agora, não sei o que, foi super gente boa, super, super gente boa, e a partir de então, cada vez que a gente se vê, por coincidência, a gente viu várias vezes aqui, em aeroportos aqui, cruzando voos, ele lembra, ele lembra, e sempre, sempre, boa gente também, terminou sendo boa gente, o que parecia ser bastante, a minha primeira impressão de ser uma pessoa arrogante, terminou sendo o contrário, pelo menos, depois daquela visita. Não, e inclusive, até hoje, em entrevistas, o Nelsinho, ele jura amores à NASCAR, e sempre diz que vai voltar a correr, visando principalmente a Truck Series, que é a que ele mais gosta, que ele foi feliz, enfim, tirando toda aquela parte que a gente já conhece, que a gente já sabe. Uma coisa que eu achei interessante, Roberto, muita gente não sabia, não sabe ainda, mas para vocês fazerem os programas, você, na verdade, não morava em Los Angeles, você tinha que fazer sempre uma viagem, cruzando os Estados Unidos, toda semana, como é que era isso? Era difícil, era, sexta-feira eu pegava o último voo, que saia às nove da noite aqui de Nova York, e eu moro há duas horas no aeroporto de Nova York, e eu chegava em Los Angeles, à meia-noite, alguma coisa, aí ia dormir, no outro dia, tinha que estar no estúdio, normalmente às dez, onze da manhã, porque as corridas de sábado eram mais cedo, começava às duas, três da tarde, e aí outra vez, descansar, e no outro dia, a NASCAR, a principal, a Cup, e depois, na segunda-feira, tinha os resumos, às vezes, tinha motociclismo, tinha algum outro, ou às vezes, no domingo mesmo, tinha a NASCAR mexicana, e aí, na segunda-feira, o motociclismo, depois os resumos, e às vezes, rali, algumas outras categorias, e aí, voltar para o aeroporto, e voltar para Nova York, chegava em Nova York, até às uma da manhã, de segunda, segunda para terça, e aí descansava, terça, quarta, quinta, e voltava tudo de novo, na sexta, e a NASCAR era longa, uma temporada longa, né, mas a gente tomava umas boas cervejas em Los Angeles, não é? Ah, não, mas isso aí é, se não, como é que vai aguentar tanto esse trabalho desse jeito? Terminava, não, vou dizer, assim, o Roberto Figueiro faz um churrasco delicioso, tudo que eu pedi, ele me deu a minha primeira churrasqueira, lá em Los Angeles, ele e uma produtora lá do DirecTV, no meu aniversário, ele era uma churrasqueira, na época da DirecTV ainda, do boxe, mas depois ainda rolou aí, sempre tive churrasqueira em casa por causa do Roberto, e quando o Roberto estava lá, ele tinha que fazer, óbvio, né, eu aprendi a fazer, mas se ele estivesse lá, ele tinha que fazer, porque churrasco realmente era muito bom, e Roberto, e vem cá, isso aí, que assim, o quão cansativo foi você, isso, você acha que houve um desgaste, isso é uma pergunta que até eu nunca fiz, Roberto, você acha que houve um desgaste muito grande, ou foi uma coisa que, que eventualmente você acabou se acostumando, assim, que é uma rotina brutal, porque, lembrando, a gente está falando de uma viagem, que se for voo direto, é de cinco horas, cinco horas e meia, e tem as duas horas dele, de ir da casa dele, onde ele mora, até o aeroporto, lá em casa, quer dizer, em Los Angeles, era mais perto, era tipo 20 minutos para o aeroporto. Sabe que não, assim, não sei se a idade, né, também, tem um fator, um fator importante, mas não, não, eu não via como, como assim, um cansaço físico, era aquela, aquela parte, né, os filhos estavam pequenos ainda, era, a parte mais, assim, difícil, era me ausentar no fim de semana, porque eu chegava aqui, e eles iam para o colégio, daí terminam o colégio, eles têm a rotina de dormir cedo e tal, essa era a parte mais difícil, mas hoje eu vou falar, eu viajo, agora com essa pandemia não, mas eu viajo uma vez por mês, no sábado, para trabalhar domingo de noite, para voltar segundo, e eu fico exausto, imagino que hoje em dia, eu não conseguiria nunca fazer o que eu fazia, naquela época de ir para Los Angeles, às vezes uma viagenzinha de uma hora e meia, eu volto cansado na segunda-feira. É, realmente. Diga, Eric. Não, e aí, pegando essa época, o auge, talvez, do Speed, e aí eu até citei os bordões aqui, eu vou até chamar a galera, para escrever aqui, os momentos épicos, de vocês dois, na narração, e nos comentários, para mim, acho que um dos principais momentos, tirando os clássicos, vitória de um, vitória de outro, mas terem a etapa de Sonoma, de 2008, que vocês narraram, fim de semana, narraram a prova da Xfinity, hoje é a Xfinity Series, antiga Nationwide Series, e o Kyle Busch, ia largar da última posição, e o narrador, Sérgio Lago, fala, está aí um cara que não vai ganhar mesmo, é o Kyle Busch, e no dia seguinte, no domingo, o Kyle Busch vai lá e ganha, mas ao mesmo tempo, o Roberto Figueroa, defensor do Tony Stewart, do agente laranja, tem um acidente, que é o Kevin Harvick, praticamente tirando o Tony Stewart, da corrida, e a coisa mais hilária, é uma pena, Lucas Scherer, você que tem todos os vídeos aí, se tiver, dá uma olhadinha, Sonoma de 2008, o Roberto, aos berros, o barbeiro Harvick, barbeiro Harvick, então, a galera aí, que quiser lembrar, para mim, essa é a mais épica de todas, sem ser os momentos, é, é, as amareladas do Kyle Busch, que principalmente em 2008, a amarelada do Danny Hamlin, em 2010, perdendo ali, um título quase ganho, pelo Jimmy Johnson, e, eu queria que você explicasse, Roberto, e a hora que a gente sabe dessa história, muita gente não sabe, mas se você estiver mentindo aqui, eu vou pegando o seu pé, é verdade que, toda a marra contra o Buxinho, foi porque você acreditava nele, e aí em 2008, ele deu aquela virada de fio? Se vendeu, se vendeu, exato. Se vendeu para quem, cara? Se vendeu para a força do mal, é brincadeira. É, era naquela época, olha, eu confesso, eu confesso que não estou muito por dentro agora, como funciona, qual é as forças, eu imagino que estão mais equilibradas, as equipes. A força do mal está mal, Roberto. Pois é, eu estou acompanhando, esse negócio de, parece que a bolha financeira estourou na Nascar também, então basicamente equilibrou, mas naquela época era ridículo, era assim, ridículo, eles faziam, eles faziam, eles, aquela vez do Harv, do barbeiro Harv, que ninguém me tira da cabeça, que foi, que foi a força do mal, que convenceu, convenceu as equipes, entre as equipes maiores, para fazer isso, para beneficiar o outro, é, era ridículo o que acontecia naquela época, e o Sérgio dizia que não, que é tudo, é tudo, é tudo normal, acontece, mas, lógico que não acontecia, lógico que era, que era previsível, que, o Figueiro, está me ouvindo, sumiu o áudio dele, ih, rapaz, o áudio do Figueiro, sumiu o teu áudio, tenta ver se você liga de novo aí, ih, rapaz, será que eu tirei, espera aí, deixa eu tirar o Figueiro e te botar de novo, não, não, parece que fui eu que, rapaz, oi, oi, tá, beleza, de repente fui eu aqui, Figueiro, vou botar no comentário aqui, eu queria que você explicasse, eu vou botar de novo, esse aí, já está aí, mostra, explica para a galera nova aí, que remédio é esse? O Mark Martin uma vez, o Mark Martin uma vez, deu uma entrevista dizendo que ele, que ele não, que ele não comia frituras, que ele não tomava, ingeria álcool, que ele não dormia depois das nove da noite, que ele, eu falei, como é que tem filhos um cidadão desse? Graças a Deus tem um remedinho para ele, para ele ter filhos, senão como é que faz? Não faz nada que não deve fazer? Que coisa, e hoje eu estava vendo o resultado, o cidadão John Nemetier, continua correndo, mas o que é isso? Eu não tenho teto de idade na Nascar? Ô, Figueiro, você se lembra do patrocinador do Mark Martin, que acho que é o que você está falando. Eu lembro, lembro. Viagra. Viagra. E a empresa do Viagra é capaz de chegar na frente, na vacina da Covid. É mesmo, é. como o mundo da volta, o mundo vira muito, não é possível. Eu vou botar aqui o da Luiz Oliveira, aqui, dez pratas para a gente, valeu, Luiz. Valeu, valeu. Você é o melhor do automobilismo em raiz. Obrigado, Luiz. Grande abraço aí, valeu pela contribuição. E outra coisa, Alberto, por que você chamava o Tony Steele de xerife? Porque ele não tinha, ele é uma pessoa que brigava contra a força do mal, ele não tinha papas na língua, se ele tinha que bater o carro para mostrar o argumento dele, eu não pensava, às vezes, quantas vezes ele bateu com o Jimmy Johnson, com o Jimmy Johnson precisando dos pontos para consistar, sei lá, terceiro, quarto título. Por isso que era o xerife, era a única força que tinha a Nascar contra essas outras forças que apareciam. Isso é verdade, isso eu até te dou razão, eu não simpatizava muito com o Tony Steele não, até porque a gente tinha aquela coisa, o meu piloto favorito é o Jeff Gordon. Alternativo, alternativo. Aliás, é o meu piloto favorito, mas é o seguinte. O guerreiro do arco-íris. Isso. Eu vou dizer, 24. um dos momentos mais, talvez o auge da sua carreira, talvez você não saiba disso, mas eu vou te mostrar o auge da sua carreira. Esse foi o momento chave da sua carreira. Foi o momento, assim, depois desse momento, você chegou ao ápice, e, cara, continua um cara muito bom, entendeu? Que todos admiram, mas esse foi o grande momento da sua carreira. e eu queria te lembrar também outro aqui, esse muito legal, infelizmente, o piloto... Mas, aquela foto com o Jeff Gordon, eu só perguntei para ele sobre o Tony Stewart, e ele olhava para ele, eu perguntava, por que o Tony Stewart não veio? Tu acha que ele ia caber num kart, se ele estivesse aqui? e ele olhava para o produtor dele, assustado, não sabia se respondia. Que maluco é esse? Que maluco é esse? E outro momento, não, mas esse momento aqui é sério, Roberto, que, infelizmente, o piloto teve aquele acidente, vou mostrar aqui, todo mundo sabe quem é, você entrevistando aqui, o Michael Schumacher. Foi na mesma ocasião, né? Então, realmente... Isso foi o quê? Foi na corrida lá de Floripa, do Felipe Massa? Isso, Desafio das Estrelas, isso. Que aliás, o Jeff Gordon terminou na última posição, uma volta atrás de todos. Eu me lembro uma vez, também, que você ficou me sacaneando, que nas 24 horas de Daytona, o Jeff Gordon estava chovendo, ele bateu naquela saída. Eu fiquei tão pé da vida. Mas é o seguinte, antes de falar sobre essa pergunta, ele passou uma outra pergunta aqui. A gente falou sobre o quadro S, de mostrar muita coisa do Brasil. Como é que foi a sua experiência? Não apanhar da sua experiência, porque eu acho que você foi um cara que conheceu muito o automobilismo brasileiro, assim, no geral. Você teve em Stock Car, você teve em Endurance, você teve nos campeonatos pequenos de marcas e pilotos de São Paulo. como é que foi a sua visão? Como é que você vê isso? Olha, não sei se já mudou, mas na época do... Na época do quadro S, eram dois mundos. Um mundo de quem gostava de corrida, mesmo que gostava do automobilismo, que o cara que juntava dinheiro para comprar o pneu no Marcas e Pilotos, por exemplo. O cara que juntava dinheiro do mês para comprar um pneu novo, para tentar chegar, ao invés de vigésimo, tentar chegar em décimo quinto. O cara que ama mesmo, que trazia o primo dele para ser o mecânico, trazia a mesma coisa no Marcas Gaúcho. Também, assim, não vou considerar a arrancada, porque a arrancada, para mim, é o mais familiar, digamos assim, o automobilismo no Brasil. E o mundo, esse era o mundo. E o outro mundo, o mundo das empresas, que a realidade era essa, que lavavam dinheiro usando o automobilismo para lavar dinheiro. E essas empresas, não, e uma vez, eu entrevistei com a Caboeno em Miami, e ele foi bem sincero nisso. Ele falou que as empresas e a federação não se interessam pelo bem do automobilismo, se interessam pelo bem delas. As empresas querem lavar o dinheiro delas, e a federação quer ganhar dinheiro através da lavagem de dinheiro das empresas. E o piloto, e o mecânico, que as equipes que realmente gostam do automobilismo, vão sempre estar marginalizadas enquanto tiver essa comunhão entre esses dois poderes. E esse é o mundo lá de cima, do mundo do automobilismo, lá de cima. De baixo, é o que eu falei, aquele cara que junta o dinheiro no mês para o outro mês e briga com a mulher, porque a mulher está braba, que ele, em vez de comprar uma geladeira nova, vai comprar pneu novo para correr no Marcas e Pilotos, e em vez de vigésimo, porque está com pneu novo, chega em décimo quinto. Esse era o automobilismo na época do Curva Dessa. Não sei se já mudou alguma coisa ou não, mas o automobilismo brasileiro era esse. Eu não sei dizer nem que sim nem que não, mas no Brasil as coisas não mudaram muito assim na parte... Focatrua. E essas coisas. Não mudou muito não. Mas, Figueiro, outro ponto que acho que pouca gente sabe da tua carreira, eu até vou ter enganado, mas você viu o início do Veloparque, não foi? Eu me lembro que você foi que você fez as obras, tudo nessa época do Veloparque, então você pegou muito esses bastidores ali com o Johnny Bonilla, que, aliás, a última vez que eu soube do Johnny, ele tem um autódromo ali no Uruguai, próximo do Rio Grande do Sul. Administra o autódromo, não sei se ele é dono. Mas queria que você contasse um pouco aí dessa gênese do Veloparque, o que você viu acontecendo. O Veloparque, eu fiquei sabendo do Veloparque no começo, na construção do Veloparque, e depois, no segundo momento, quando o Veloparque deu aquele pulo de fazer parte da Construir Pista Nova nos padrões da Federação Brasileira para receber provas de Stock Car. Então foi um projeto ousado naquela época, mas o Rio Grande do Sul está bem servido de autódromos, sempre teve bons autódromos, e o Veloparque foi mais um deles. Foi uma briga muito forte do Johnny para conseguir levar a Stock Car para lá, para conseguir chancelar a Federação Brasileira, e ele teve muito mérito nisso. Eu não sei, fora esses bastidores dos donos do Veloparque com o Johnny, o que aconteceu ou não, mas várias vezes eu presenciei a briga dele para ser reconhecido no Veloparque como autódromo de classe A no Brasil. E outra coisa, não sei se você tem uma opinião sobre isso, mas por que você acha que no Brasil nunca a arrancada se tornou mainstream? Porque o NHRA é mainstream dos Estados Unidos, não sei como ele está passando agora, mas passava acho que na ESPN ou em grandes canais, enfim. E no Brasil você nunca nunca se deu um valor à arrancada, assim, apesar de ter vários aficionados, eu me lembro indo agora, quer dizer, por exemplo, agora não, há uns dois anos em Interlagos para uma corrida, sei lá, de um estoque, tem a puxagem arrancada lá no fundo, você fica ouvindo aqueles barulhos no início, assim, pô, o que é isso? Que motores são esses aqui? Eu olhando, estava o pessoal fazendo a arrancada, mas não aparece, né? Se tem alguma opinião sobre isso, não sei. tudo estivesse em Curitiba também, quando a gente foi lá no Festival de Arrancada de Curitiba. A arrancada é o seguinte, a arrancada é um esporte que dá certo, uma subdivisão do automobilismo que dá certo, porque, outra vez, pessoas apaixonadas. Então, tem vários promotores que fazem a arrancada funcionar e a federação não interessa para a Federação brasileira que a arrancada seja mainstream, porque produtores fazem o negócio sério e a federação quer o dinheiro dela. E os produtores estão ganhando dinheiro, não precisa da federação. Então, é um produtor que está ganhando dinheiro no interior do Rio Grande do Sul, outro no interior do São Paulo, outro no interior do Paraná e tem a Festival de Arrancada que é um grupo mais organizado e tem pessoas como o Grandão, como que tem uma pista de primeiro mundo como padrão NHRA aqui nos Estados Unidos no interior de São Paulo que tentou várias vezes com a federação chegar a um acordo e disse, chutou o balde, não precisa da federação, vou fazer minhas corridas aqui, trago o meu pessoal, me divirto, porque não precisa do dinheiro da arrancada e é isso, a arrancada daria certo se a federação abrisse um pouco mais as portas para os promotores, aí daria certo, mas não interessa, a federação quer dinheiro, o promotor não quer dar dinheiro para a federação porque ganha dinheiro promovendo os seus eventos, mas para mim a arrancada seria no Brasil quase como é o NHRA aqui nos Estados Unidos, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo que adora arrancada e tem o público, o público assim, fora, eu acho que fora Stock Car e nem a sua cara nem tanto, porque é mais novidade, mas a Truck, que tem um público fiel, fora a Truck, a arrancada é o público mais fiel que existe, sendo que a Truck visita as cidades uma vez por ano e a arrancada basicamente a cada 15 dias sempre tem gente vendo a arrancada em qualquer cidade que promova a arrancada. É, Eric. Maravilha. E, bom, ainda voltando um pouquinho, Roberto, como é que foi vocês ali, direito em polpa, como que foi, querendo ou não, o fim do Curva do S, como que vocês ficaram sabendo, como que acabou definindo a sua vida, se, obviamente, o Speed, ele terminaria e nasceria o Fox Sports no Brasil, mas como que foi isso e como foi essa transição sua do fim do Curva do S até chegar coincidentemente depois no próprio Fox Sports com o WWE? Foi quando o Speed foi decretado e que o Speed ia acabar, se não me engano, 2011, 2012, obviamente acabou o contrato do Speed com o Curva do S, o Curva do S já não tinha nada a ver com o Speed porque ele desapareceu com a Nel. Eu tentei ainda colocar o Speed no Fox Sports, naquela época a gente não chegou a um acordo, então passou acho que a gente passou quatro, cinco meses só a internet, todas as semanas continuando um programa novo e depois eu comecei a passar a gente começou a passar no esporte interativo, tudo grátis, um esforço que a gente tinha de conseguir patrocínio para pagar pelo menos a produção para não morrer o programa. Uma coisa, aí você já estava sozinho, né? Já estava sozinho, é. Foi uma batalha do Roberto. E depois disso eu consegui colocar no Discovery por mais um ano e meio se não me engano. E aí também o Discovery não tinha mais interesse porque começou a passar dificuldades, pelo menos foi a história que me chegou, que o canal estava com dificuldades de conseguir novos assinantes porque era um canal premium, não era um canal normal de assinantes e estava perdendo assinantes e não tinha mais verba para continuar com curva dessa. Então, foi o dia que eu não tive mais como continuar pagando para produzir o programa. Mas no final do Speed, como é que foi? No canal mesmo, você viu que não tinha, foi uma decisão sua de não querer tentar continuar no novo canal, no Fox Sports, voltar ao Brasil? Não, não, não. Nunca passou para a sua cabeça. Não, inclusive eu fui a São Paulo, tive duas reuniões naquela época direção do Fox e tentei, eu tentei continuar no Fox Sports, mas não houve interesse do canal. Tem uma coisa que eu não sabia, Sérgio. Bom, no Fox Sports eu não falo, mas tudo bem. Tem gente querendo saber até hoje porque saíram com o outro. É a ESPN, Fox Sports. Agora é? Fox Sports. Estou falando da direção, tá, Thiago? Se você estiver ainda aí, só para saber. E aí também, como que você chegou no WWE? Isso já foi no último ano de... Eu ainda estava em Los Angeles, eu continuava o Speed, naquela época eu nem sabia que o Speed estava terminando, quando me chamaram para fazer um teste aqui, porque é perto, relativamente perto da minha casa, não sei como chegaram no meu nome, para fazer um teste. Eu fui com o Marco Afaro, que era quem eu também já tinha trabalhado vários anos na ESPN, a gente fez um teste juntos e na hora, assim, se falaram, não, semana que vem pode começar e a gente começou a fazer uma vez por semana e virou o que é hoje, né? Acho que tem bastante, bastante gente também que acompanha a WWE, a outra, não tem nada a ver com o automobilismo, mas é também algo que tem muita gente apaixonada, né? É, o que eu saiba, o WWE, se não é a maior, era uma das maiores audiências do... Está no Fox Sports 2 ainda? Sim. Não sei. Eu via na época, mas eu sei que estava no... Quer dizer, eu não acompanhava todos os dias, mas assim, porque não é exatamente o meu esporte favorito, mas eu me divertia escutando Figueirol e Marcos Alfari, como... Realmente... Não, é legal. E agora, você basicamente te ocupa, você faz isso quatro vezes por semana? Quatro vezes por semana, é basicamente a vida profissional que eu tenho é essa aí, WWE. O pessoal perguntando aqui se você voltaria para um canal de velocidade, um canal esportivo. Sempre, sempre, esporte, qualquer tipo de esporte me interessa, assim, com certeza. Eu esqueci dizer uma coisa do Roberto, que também, que... Você lutava boxe, né, Roberto? Amador. Tá, eu fui campeão gaúcho. Foi campeão gaúcho, eu não sabia, tá vendo? Isso ele nunca... Foi campeão gaúcho. Foi campeão gaúcho, até quando eu tinha... Isso ele não tinha medido, não. Quando eu tinha 17 anos, o meu treinador disse, olha, ou tu para de sair de noite, ou tu para com boxe. Aí, tive que parar com boxe. Bom, sobre isso, eu não vou comentar, que eu não posso dar informações privilegiadas, mas eu posso dizer o seguinte, o Roberto é grande companheiro de noitada, né? Tivemos, assim, grandes noitadas, não só em Los Angeles, por todos os lugares. E com Las Vegas, né? Não sei se você falou do México, a gente ia, mas teve uma época que a gente ia para Las Vegas, todos... Isso na época da DirecTV. A gente ia todos os meses para Las Vegas, pelo menos uma vez, que era até o Hotel de Orleans, depois acho que virou o Hotel do Brandon Grove, eu não sei se é o mesmo, mas fora isso, eu tinha umas lutas clássicas, assim, de Oscar De La Roia, Mosley, como é que era o nome? Shane Mosley, é. Mosley e tal, exatamente. Essa luta foi boa, hein? Foi, foi, foi em Los Angeles, foi em Los Angeles. Foi em Los Angeles, essa luta foi boa. De La Roia também, aqui no Western Strike Garden, com o Pernell Whittaker, também foi uma boa luta, a gente fez algumas clássicas. Fizemos algumas lutas, não só do Evander Holyfield, a gente fez outras do Lennox Lewis. É, foi um clássico. Fizemos uma em Londres. E uma em Hamburgo, na Alemanha também. Exatamente, fizemos boas lutas. E... Acontece um comentário, é incrível, parece que isso foi, sei lá, há décadas, mas a gente está falando de pouco tempo, vai, 15 anos, nem 20, mas as empresas de comunicação pagavam para vocês fazerem essas, cobrirem esses eventos em loco hoje, com o custo, alto custo, é inimaginável mandar gente para fazer uma transmissão em loco, talvez assim, nos próprios Estados Unidos, ainda mais uma empresa brasileira, ou pelo menos que tenha algum tipo de ligação a uma empresa brasileira, muito por conta do câmbio, o câmbio naquela época era tentador em comparação a hoje, mas é inimaginável você imaginar vocês indo em loco para cobrir uma luta, sendo que praticamente quem sempre fez isso no Brasil, praticamente, era o grupo globo, fazia aquela coisa toda, e é difícil imaginar hoje, tanto que essas lutas, ou até mesmo como espectador, eu imaginava que estava todo mundo ali narrando essa luta do tubo, vendo uma televisão ali, não, vocês estavam ali, e infelizmente as coisas mudam, mas mudam às vezes para pior, e hoje é difícil imaginar um cenário desse, principalmente aquele cenário que o Roberto pegou desde a época da ESPN, um canal de televisão sediado nos Estados Unidos e que transmite para o Brasil, e esse cenário praticamente acabou muito por conta até da questão acho que até de leis no Brasil, mas principalmente também por conta da grana, eu estou aqui delicioso com essas histórias, principalmente porque vocês puderam visualizar, puderam cobrir, puderam estar em loco. É, foi, foi. Eu vou dar uma conferida aqui, o SBT, você vai no SBT também, o WWR? É, a gente grava uma vez por semana um compacto do que aconteceu de segunda-feira. Tá, segue aí no doelho. Não, foi, foi, foi uma época assim que, puxa vida, acho que nós dois fomos bastante privilegiados por viver esses anos do DirecTV e também na Fox, a gente viajou bastante também para cobrir, tipo assim, a gente fazia do estúdio, mas muitas vezes a gente viajava antes a corrida aconteceu no domingo e a gente estava na pista no sábado, na sexta, fazendo matérias, foi, foi, uma época boa, assim, a gente teve, a gente, porque é diferente, é bem diferente e eu falo isso de qualquer tipo de esporte, né, eu já fiz, eu já fiz superbol, eu já fiz final de, de, de beisebol no local, no local, com o Sérgio a gente já fez basquete, boxe, até, até, até as lutas agora que eu faço da WWE é muito diferente, tu tá na frente de uma tela com o microfone vendo, apesar que tu tem que narrar o que tu tá passando na tela, mas é muito diferente o ambiente, tu tem, é uma riqueza muito maior tu tá no lugar, tu tá, tu pega detalhes que é impossível de ver na tela, então pra mim a narração fica muito melhor mas tem essa parte do custo, né, então no fim das contas tem que botar tudo na ponta da caneta e ver o que, o que é melhor ou gasta um pouco mais pra ter uma narração mais rica ou ou não funciona assim ou pelos números tem que fazer dentro do estúdio na frente da televisão. É, eu me lembro sobre isso, um parêntese rápido, Roberto, nessa, nessa vez que eu fui sozinho pra Alemanha, eu me lembro que eu tava apavorado porque o narrador era o Roberto Figueroa, né, eu era aquele comentarista que eu aprendi por ele mas ele que entendia de boxe, né, inclusive agora depois que foi campeão gaúcho mas é o seguinte, é o Bird, né, o Bird o nome dele, era um lutador de boxe americano que ia lutar com um daqueles irmãos críticos, isso, os ucranianos que moravam na Alemanha e aí começou aquela torcida assim alemã fria e tal mas mais ou menos torcendo pro crítico aí o Bird começou se eu não me lembro era Bird alguma coisa Sam Bird não sei se era Sam Bird alguma coisa assim Sam Bird é piloto da Fórmula E é, eu tô confundindo mas é o piloto é o piloto era o lutador de boxe americano e aí em determinado momento ele começou a acertar uns golpes você tá falando do ambiente aí a mulher dele começou a gritar gol, gol, gol aí a torcida alemã fria começou a vibrar com aquilo isso me salvou que eu não precisei mais narrar o boxe eu passei a narrar a mulher dele eu falei assim não, vocês não sabem a mulher dele tá aqui tá vibrando a torcida obviamente de olho também na luta mas é só corroborando-se com o Alberto que você começa você passa uma riqueza de informações muito maior fala que você tem a oportunidade de conversar com participantes ali com técnico com alguém que trabalha um mecânico no caso do automobilismo e o Alberto queria que você lembrasse também que a gente fez duas finais de Super Bowl, né? sim, sim do Patriots, né? pelo FX é, o Patriots pra mim a mais a mais marcante foi quando o Patriots era grande azarão contra o St. Louis Ramos e era 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 Drew Bledsoe o quarterback principal e o e o como é, me falhou agora o marido da Gisele Bündchen como é? é, sim o Tom Brady o Tom Brady era um gurizinho terceiro reserva acho que foi em 2002 era terceiro reserva 12 não 2002 logo depois do ataque terrorista é 2002 acho que foi e o Tom Brady era um gurizinho reserva terceiro reserva e Drew Bledsoe era um cara famoso e tal e do nada o Drew Bledsoe brigou com o técnico o Belachek o Belachek botou o Tom Brady as apostas assim porque a gente estava sempre ligado pelo menos eu em Las Vegas apostas esse negócio duplicaram o Santo Luiz e o James era o campeão naquela época era o time que acabava com tudo já era o favorito e aí veio a notícia que o Tom Brady ia ser o quarterback era um gurizinho de terceira terceiro reserva não tinha estudado na universidade famosa nenhuma e veio caiu de paraquedas no coisa aí era assim era favorito 20 para um o Santo Luiz e começou o jogo empatado 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 e no final o cara dá um chute lá o Vinatieri dá um chute e ganha uma surpresa para todos ganha o Patriots e depois virou uma dinastia o Patriots e Tom Brady e tudo isso e a gente estava lá no dia que ninguém achou que ia ganhar e a gente na rua e a outra chegou em 2005 se eu não me engano Figueiro o blog da Indy TV mas eu bati um papo com eles ótimo outro dia estava no presidente também o Cristiano da Mata sempre o Cristiano da Mata ele pedindo para a gente para você falar para você falar sobre da época que a gente fez a Jump Car que o público brasileiro corria conhecer a categoria após anos na TV aberta FX 2006 e Speed 2007 Speed 2007 se eu não me engano a gente fazia a gente fazia a gente fazia bastante matérias também além da narração a gente narrou se não me engano para a DirecTV algumas corridas também se não me engano muitas matérias da Jump Car a gente principalmente em Long Beach quando ia a Jump Car a Long Beach a gente fazia muita coisa muita coisa só registrando aqui a presença de Ivan Zimmerman aqui está aqui está aqui olha aí o Bambam o Bambam o primeiro dia de trabalho na ESPN eu fui fazer um jogo de beisebol com ele e eu tentava enrolar o máximo ele já era narrador um especialista naquela época de beisebol e tentava enrolar e tentava enrolar terminou e ele olhou e o beisebol não tem hora vai jogando vai jogando até terminar o jogo são nove entradas e vai terminar o jogo e terminou o jogo e ele olhou para mim estou cansado eu também ele olhou para mim não quer uma cerveja é tudo que eu estava esperando tu falar encontrei mesmo a gêmea primeiro dia de trabalho fala aí um pouco mais da sua dupla com o Ivan Zimmerman que é uma dupla histórica é também é aquele negócio a gente virou amigo e ficava bem mais fácil amigo assim fora do ar é bem mais fácil ficar leve a transmissão e o Ivan é a mesma coisa uma palhaçada aqui eu falo outra dali e a gente vai num jogo de beisebol que é para quem não é torcedor do time é difícil tu ver um jogo de beisebol se tu não torce para algum time e a gente fazia ser mais fácil para as pessoas acompanharem o jogo de beisebol porque é pelas palhaçadas fala um pouco disso fala um pouco do jogador da mulher do jogador da amante dele se o cara bebe se não bebe vai embora vai falar em mulher de jogador falando mulher de piloto você lembra da mulher do Kevin Havik lembro eu lembro do chão também que rolava mas acabou isso na Nascar não tem mais barraca pois é é isso que falta é isso que falta o Greg Biffle era meu ídolo na Nascar que ele era noivo de 16 anos como é que um cara consegue ser noivo de 16 anos tem que ser tem que ser meu ídolo noivo de 16 anos eu lembro da época da quando eu comecei a assistir beisebol eu fui entender de beisebol justamente naquele ano que o Angels foi campeão 2002 que muitas das partidas eram vocês você e o Ivan Zimmerman narrando e foi até engraçado que quando ganhou o Angels o Ivan acho que foi o Ivan que comentou o time da emissora ganhou era da Disney foi muito engraçado e pra mim não tem jeito assim eu sei que o Thiago Alves está aqui Thiago perdão mas a melhor narração de homerun é do Ivan Zimmerman porque lê 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 de alguém mas o que esse cara está falando meu Deus do céu o que vocês têm no Brasil eu imagino isso tem alguma história desse tipo ou não? tem várias as maiores gritos de homerun do Ivan foi quando o jogo estendia e terminava empatado e daí tem entrada extra daí vai indo e ninguém faz porcaria nenhuma e vai e já entra madrugada dentro e nós dois já cansados o cara consegue um homerun de vitória e vai aí ele explode mesmo lê, lê, lê e vai embora o cara veio assaltar aqui do Ivan já que estão contando o Ivan Zimmerman eu também tenho minha história do Ivan Zimmerman o Roberto Figueirão uma vez ele coordenou pra DirecTV uma narração da Copa do Mundo essa foi minha maior aventura porque ficou eu, o Roberto e eu eu e o Roberto não o Roberto era o narrador eu falava lá é bom comentar esse futebol fala muito pouco é o jogo tá bom é isso e dá aquela e o narrador é que faz tudo praticamente não tô diminuindo os comentaristas não mas dá pra enrolar bem e não era bem a minha praia e o e o Ivan Zimmerman fazia com o Alfaro né isso não me engano e aí teve um dia lá que o Ivan Zimmerman me apurriou lá não eu quero conhecer o México vamos lá na Barra Califórnia não sei o que e tal eu morava em Los Angeles tava de bobeira nessa época eu tava desempregado da Fox eu fazia freelancer na ração de dinástica mas eu tive um emprego depois tive outro aí que depois que eu fui trabalhar no Speed Direto aí fui aí fomos lá na Barra Califórnia encenada lugar bacana passamos uma noite lá foi uma praia tomar uma cerveja etc foi muito divertido aí na volta ele queria conhecer Tijuana que é na fronteira e Tijuana é cidade de cartel de droga também eu falei assim Ivan isso aqui é maior pesado eu quero conhecer isso aqui e tal o cara grandão louro eu falei deixa ele aí parando numa rua aí passou tipo uma caminhonete assim com os tipos mal encarados bem devagarzinho assim que nem gangue passa do seu lado pelo menos gangue nos Estados Unidos passa assim bem devagarzinho os caras olhando pra gente assim e tal eu com o carro da Califórnia aí o Ivan melhor a gente ir embora melhor a gente ir embora vamos vamos que bom que bom que você mudou de ideia vou rezando até a fronteira aqui naquela época naquela Copa do Mundo o Ivan tava fazendo o jogo da Suíça com algum outro time e era mata-mata e daí deu empate ninguém chutava no gol aquela retranca de um lado todo mundo com medo de perder daí vai pra prorrogação todo mundo com medo de perder vai pros pênaltis aí vai o cara erra do time o Suíço erra todo mundo errando aí o Ivan depois já tava irritado falou esses Suíços só sabem roubados só fazem nada de ataque só roubam não sei o que e a gente a gente chegou aí o Sérgio e já tava o diretor lá o Platão olhando ô Roberto quero falar contigo eu digo cadê o Ivan eu digo ah deve estar no hotel já dormindo porque era de madrugada que a gente ia pra lá pelos horários da Califórnia ah quando ele acordava apareceu ele disse pra ele falar comigo a única pessoa que veio que era um jogo o Suíço era um time ruim naquela época o outro time era ruim a única pessoa que tava vendo era o embaixador da Suíça a narração do Ivan imagina a porcaria que deu não fora que tava transmitindo em outros canais né aqui no Brasil então não é que assim que ele tivesse que assistir na DirecTV provavelmente era o único que assistia na DirecTV que as pessoas iam estar assistindo sei lá Globo Band sei lá que canal agradecer aqui ao Lincoln Loureiro 10,90 que a Cajuína tá bem melhor hoje com o Figueiro o Lincoln contribui sempre com a gente Roberto valeu valeu pra Cajuína pra Cajuína dando pra Cajuína e o Indie Forever também saudade da melhor dupla de narração do Autogobus de todos os tempos obrigado e dizer aqui que o Figueiro contribui de 5 pratas pra gente aqui também valeu grande Indie Forever mas diga Eric não eu tô me divertindo aqui e eu queria o Thiago Alves também Sérgio o que que ele disse aqui olha aí olha aí eu não tô vendo não apareceu o Grosso 5 pratas aqui pô porra com Sérgio cheque porra com Ivan cheque faltou o churrasco com o Figueiro porque o churrasco do Lago era ruim é ruim muito ruim muito ruim o Thiago lá em Los Angeles quando ele foi narrar lá aliás o Thiago eu vou dizer uma coisa do Thiago o Thiago é um herói porque ele luta ele ninguém financiou ele eu falei Thiago pinta aí que eu boto você faz a narração e tal porque naquela época eu queria alguém pra ficar com o Figueroa né eu não sei se ele fez comigo ou com o Figueroa mas ele foi lá e depois ele tomou um churrasco eu vou falar pra minha mulher Thiago isso aí vou falar não sei se ela vai gostar não mas tudo bem mas valeu obrigado Thiagão grande contribuição aí e mas é isso né Eric acho que tem mais alguma coisa pra falar com o Figueroa aí da minha parte eu até tô bem satisfeito só a galera aí que eu vi que fizeram bastante perguntas aí a última rodada quem quiser perguntar alguma coisa aproveita agora esse momento eu me lembro que uma história envolvendo vocês três você e o Sérgio Figueroa e o Thiago não sei se foi assim na época do início das redes sociais porque no início pelo menos no Speed eu participava mandava perguntas via e-mail pra vocês e aí também quando o advento do Twitter inclusive teve a gente teve um engraçadinho que fez um fake do Thiago Alves e com a mesma foto e assim se olhava assim o nome dando a notícia da morte do Barão Fittipaldi do Barão isso daí e ele não tinha morrido ele morreu acabou morrendo anos depois e tal e aquele cara a gente começou a detonar o cara que fez esse fake do Thiago e enfim é uma história que inclusive porque assim você olha o Thiago Alves você olha a foto igual ali o cara mudou uma letra que você bate e você não vai reparar e foi o primeiro cara que eu bloqueei no Twitter foi por causa disso inclusive foi o pior momento da minha carreira porque assim eu tenho fake news porque assim eu vi era o Thiago eu conhecia o Thiago então assim é uma pessoa da minha total confiança mas não era o Thiago que acho que eu não sei como é que é o Twitter dele Thiago Alves Nascar alguma coisa assim Thiago Alves e tinha uma letra a mais entendeu tinha uma letra a mais falando nisso Roberto alguém perguntou aqui eu perdi a pergunta mas eu queria botar pra você como é que você viu não sei se é certo também se você se lembra como é que era o nome daquele que passou aqui que morreu no México se lembra? sim na Nascar Mexicana o tá me faltando aqui é os três estão vendo a cena a cena eram dois irmãos eram dois irmãos é o irmão dele pardo pardo pode ser pardo foi o Carlos ou o Rubens pardo o Carlos o Rubens inclusive acho que por sorte na minha opinião sorte acho que eles não estavam narrando ao vivo aquela corrida a gente pediu para pararem a imagem para não mostrar o acidente dele isso aí eu vou dizer assim pessoalmente ali como eu era responsável pelo canal Speed eu pessoalmente acho que não você deve não deve mostrar a morte das pessoas no ar qualquer que seja uma coisa eu sei que se mostra direto mas eu sou contra mas Roberto eu queria que você refletisse falasse um pouco o seguinte porque o automobilismo o esporte motor no motociclismo também isso acontece é talvez o único esporte um dos pouquíssimos esportes que você vê uma pessoa morrer ao vivo a gente gosta a gente curte a gente vê o Big One a gente sempre o Big One não sei o que mas tem esse fator que eu acho que é é terrível eu queria que você refletisse sei lá qual a tua visão sobre isso eu acho que é por isso que é que é tão amado o automobilismo para quem pratica principalmente porque tu está colocando a tua vida em jogo em risco tu entra num carro sabendo do risco sabendo não é não é pra qualquer um botar um capacete entrar no carro botar o cinto de segurança e ir no limite do carro porque tu está confiando numa máquina tu está confiando a tua vida numa máquina e tu pode ter o talento ou pode ter um momento de desatenção que tudo é errado é um esporte perigoso o automobilismo é um esporte perigoso e é e é por isso que apaixona as pessoas é por isso na minha opinião é por isso que as pessoas ligam a televisão para ver é por isso que recentemente eu vi um filme da Ferrari contra a Ford contra a Ferrari que tu vê claro que é muita coisa de cinema mas naquela época como era o cara botava o capacete e não tinha proteção nenhuma eu entrevistei vários pilotos das antigas que dizem que a segurança era um par de luva de couro novo porque para segurar bem o volante desde o começo do automobilismo todo piloto sabe do risco desde as épocas do começo do século é um esporte de risco e o piloto sabe disso e é por isso que a gente gosta de ver os caras se arriscarem desse jeito é uma coisa é interessante isso uma coisa assim agradecer também aqui ao Rogério Nardi dando dez pratas para a gente obrigado grande contribuição exatamente inclusive até sobre isso o Gustavo Chibanuma comenta com tanta segurança isso que eu estou dizendo mesmo com toda segurança hoje ainda acontece acho que a máscara é bem segura mas aquele o acidente do Ryan Newman por exemplo no início do ano pois é eu gelei eu fiquei normalmente eu fico tranquilo sempre ficou relativamente tranquilo o Alberto antes tinha os big ones e tal você via pelo estilo mas essa do Ryan Newman realmente foi assustadora eu vi também e a gente fez um programa logo após a corrida né Sérgio trocando tinta e a eu quero vamos levantar o astral que aqui hoje em dia eu quero que o Sérgio Lago explique esse esse comentário do Ivan Zimmerman já era se o Sérgio Lago e o Thiago e o Eric mataram ele de gás daria certo não sei eu tem que voltar aquele comentário do Ivan Zimmerman vamos lá Sérgio um canal só de velocidade sem dúvida nenhuma seria interessante ele está fugindo se o Sérgio não vai falar disso eu vou falar do outro então em Las Vegas uma vez a gente estava numa mesa com bebidas enfim umas amigas a gente tinha fazendo naquela época e aí vem uma e abraça o Sérgio e o Sérgio eu vou pegar uma bebida e já volto nunca voltou o Sérgio eu tinha uma namorada na época cara eu tinha uma namorada na época olha só Sérgio Lago russa de 300 quilos é isso eu tinha uma namorada na época cara a gente está aqui para falar automobilismo eu não achei que não achava que era legal eu sei que eu perdi muito na vida por isso mas olha só e a Rihanna Santana também aqui cadê a Rihanna só saudade não sei onde é que está a Rihanna contribuiu cinco pratos aqui também para a gente não sei passou aqui mas eu encontro e Fihiro agora a gente falou de muitos assuntos assim você até já falou que não acompanha super agora assim a NASCAR até porque você tem que por obrigação profissional você tem que acompanhar várias outras coisas eu sei que você acompanha todos os esportes eu por exemplo acompanho mais NASCAR do que qualquer outra coisa mas eu sei que você tem interesse múltiplo para o esporte até para a sua carreira mas esse ano você está vendo assim algum cenário na final você acha que vai levar a Ravik e queria que você passe também um pouco sobre o Jimmy Johnson que a gente viu ele no auge dele nós juntos narramos seis títulos não é cinco títulos do Jimmy Johnson que em 2012 já estava no Fox Sports o primeiro o Ravik eu acho que ele faz tempo que ele está merecendo é um dos mais tradicionais pilotos ele está forte esse ano soube como aproveitar para mim essa equivalência que estão todas as equipes e ele eu sempre gostei dele como piloto e ele é um cara que desde antes o que está fazendo o Danny Hamlin já está fazendo sei lá 12 anos atrás que começou a montar a equipe e já vendo para o por outro lado quando ele se aposentar para não ter que fazer o que o Jimmy Johnson está fazendo para mim o Jimmy Johnson está deu o que tinha que dar já na Nascar ele está tentando outra coisa porque viu que a Nascar deu o que tinha que dar e o Ravik não o Ravik como o Danny Hamlin agora quer continuar na Nascar já no outro patamar como como diretor como dono como eu acho eu achei isso para mim o Ravik merece esse ano o título e até para a galera que hoje eu vejo muita gente até desmerecendo um pouco da história do Jimmy Johnson como era o clima vocês dois podem falar também era assim playoffs que era o chase Jimmy Johnson com o Chad Nals era uma coisa intimidante o piloto que tentava fazer alguma coisa ali meio que se diminuía porque via pela frente essa dupla principalmente pelo piloto mas também do chefe de equipe falar para a galera que hoje acha que o Jimmy Johnson o normal dele é esse mas como era de 2006 a 2010 olha tinha um trozamento fora do comum entre os dois eles estavam assim de todos os de todos os pilotos os dois estavam sempre juntos eles iam as famílias juntas eles tiravam férias juntos então eles eles trabalhavam até contavam de férias e o Chad Nals naquela época era o cara que tu dizia olha tem que um um metro tem cem centímetros ele falou não talvez tenha cem centímetros e um milímetro mas milímetro não dá para ver porque então ele sempre estapolava as regras e até até mudarem então ele ele fazia as regras acontecer graças ao Knauss começaram a a botar sensores nos pits né de velocidade ele descobriu que se acelerasse mais antes de chegar no sensor não ia pegar então aí mudaram a regra porque ele descobriu isso então o cara o cara e o Jimmy Johnson estava sempre com ele os dois sempre juntos então deu muito bem esse casamento quando não funcionava esse casamento Jimmy Johnson e Chad Nals vinha a força do mal e funcionava fazia funcionar para eles os outros pilotos estavam paulados em outros tinha acidentes fantasmas e fazia funcionar as coisas para eles infelizmente os homenzinhos verdes continuam os homenzinhos verdes bem lembrado eu de vez em quando converso com o Figueroa uma vez ele esteve aqui no Rio uma ou duas vezes que eu conversei com ele mas esse é um dos homenzinhos verdes eu não sabia esse negócio nos Estados Unidos está fazendo mal o ambiente para ele mas é só agradecer aqui a Riana Santana encontrei aqui ela dizendo só saudades obrigado Riana e outra coisa que eu descobri aqui também uma contribuição o Rogério mas deu duas contribuições então segunda aqui para o duas de dez pratas valeu e a outra aqui que eu queria colocar Roberto antes aqui deixa eu ver aqui do Elerson Maciel grande dupla do Esporte Motor vocês têm intenção de voltar a narrar juntos novamente acho que só Deus sabe né Roberto Figueiro só Deus sabe só Deus sabe a gente nunca sabe o que está à frente no momento acho que não há nada assim nem perto mas sabe sei lá né a gente nunca sabe Roberto com esse sinal de trabalhar para a WWL pode montar um canal de velocidade lá nos Estados Unidos a favor e outra coisa ah Roberto o Ivan Zimmer não colocou uma coisa aqui Roberto não vou te alugar muito mais não tá que eu sei que mas olha só Michael Jordan cobrou uma equipe da March o que você acha disso tem alguma opinião sobre esse fato tenho não sei se você não gostar da minha opinião mas eu tenho opinião tá de moda né tá de moda tá de moda esse negócio agora o Michael Jordan que nunca que tentou no basquete não deu certo que pra mim tá vendo essa oportunidade junto com o Danny Hamley pegar o Bob Wallace que tá trazendo dinheiro é uma oportunidade então eu não acho que o Michael Jordan como antes tinha aquele o Randy Moss o jogador de futebol americano que botou o nome dele dizendo que ia comprar uma equipe da Truck Series e durou acho que um ano e meio isso é eu fora vai ter essa coisa com o Michael Jordan só aproveitar esse momento de desigualdade racial e botar o nome dele não vai durar muito o Danny Hamley sim eu confio o Danny Hamley e o Michael Jordan tá aproveitando na hora certa pode comprar uma equipe como? o Floyd Mayweather Floyd Mayweather é outro é outro que tá aproveitando tá aproveitando o momento pra eu não sei se promoção pessoal não precisa mas tava aproveitando o momento emprestando o nome dele pra alguém se dar bem nisso muita gente muita gente eu comentei isso com algumas pessoas que cobrem em basquetebol eu assisto mas eu não tenho nenhum tipo de conhecimento mais profundo eu ouvi dois comentários de pessoas assim eu comentei o Michael Jordan vai ser dono de equipe da Nasca aí a resposta foi até parecida pô se ele se ele fizer o que ele faz ou fez no Charlotte Hornets não vai mudar nada não vai ser nada pô mas que coisa isso eu achava que sei lá tudo bem eu não sei se ele fez alguma coisa tão errada assim ou só só entre aspas também não conseguiu ter uma equipe decente na NBA mas a gente vai discutir isso né Sérgio nos próximos programas sobre essas danças das cadeiras pra 2021 essa perspectiva de uma nova equipe e aparentemente aparentemente não o Danny Hamlin comprou o Charter comprou o direito de ter ali um carro em todas as corridas do ano que vem da German Racing e até como o Figueiro falou do Paludo a primeira equipe do Miguel Paludo na Truck Series foi também a German Racing que vai encerrar as atividades no final desse ano muito por conta da saída da principal patrocinadora a Geico saindo da equipe e simplesmente encerrando as atividades mas querendo ou não a gente que sempre criticou muito esse sistema de Charters da Nascar sai podendo vender o Charter não sabemos o valor mas deve ser um valor muito bom e além disso pode vender todas as instalações quer dizer vai encerrar as atividades mas também não vai sair tão no prejuízo assim é exatamente o Joe Gibbs veio da NFL vencendo a Nascar qual a receita do sucesso o sucesso tem mais a ver com o Joe Gibbs acho que foi um caso diferente igual a gente não tem como saber o futuro dessa equipe do Michael Jordan claro você deu sua opinião mas no caso do Joe Gibbs acho que foi um pouco diferente eu acho não foi não ele veio com a Toyota atrás dele ele veio com toda uma na verdade ele começou com a Chevrolet foi um pouco antes mas certo mas acho que o Joe Gibbs ele já era muito ligado a Nascar anteriormente acho que não que o Michael Jordan não seja mas acho que o Joe Gibbs nesse ponto ele era um pouco mais raiz né bom acho que é isso né galera né Eric pô sensacional eu tô feliz da vida agradeço aí um mó e meio você se comportou muito bem cara garganta seca aqui já tirando a viagem tem aqui o craveiro aqui você tem que botar aqui 20 pratas tem que botar aqui pra saideira essa é pra saideira e valeu craveiro muito obrigado mesmo craveiro é gente boa também sempre acompanhando aqui o nosso programa mas Roberto pô inenarrável honra você aqui com a gente fico feliz que os homenzinhos verdes você não toma umas títulos aí fornecidas pelos homenzinhos verdes já dei meu chão de Figueroa no início do programa não vou tomar nenhum mas agradeço muito qual é o teu piloto preferido agora já que não tem mais o arco-íris o resto é o resto cara o resto é o resto Jeff Gordon ainda? ainda poxa vida não eu não sinceramente eu não tenho piloto favorito eu eu gosto do Caio Busch eu até gosto do Kevin Haber que eu não gostava eu gosto dele hoje eu gosto muito do Chase Elliott gosto muito do Chase Elliott eu não tenho eu não tenho assim que nem eu tinha realmente pelo Jeff Gordon eu torço por vários pilotos a gente tem um bolão Roberto aqui no nosso canal bem sinceramente independente da minha torcida eu torço sempre muito mais pro piloto que eu aposto no bolão nossa que boa que boa que boa que bom fato esse nunca imaginei uma coisa parecida Sérgio alguém torcer pra alguém que se aposta puxa essa nova não não Las Vegas tem que saber disso que existem as pessoas assim ó Lucas Scherer Lucas Scherer ele é narrável grande dia valeu Lucas o Lucas tem uma coleção de todas as narrações que a gente fez Roberto e do Thiago também da Milton de todo mundo Lucas tem um acervo incrível mas é isso Roberto as últimas penúltimas palavras só quero agradecer outra vez pra mim é um prazer muito grande estar outra vez contigo já disse no começo Sérgio a gente está junto outra vez mesmo que seja assim dois países e o Eric também foi bem legal esse bate-papo eu que agradeço estava sentindo falta disso também já o Maquineta falei pouco do Maquineta feliz demais valeu Maquineta estou indo toda semana e está aí para o Açú qualquer dia deixa eu te ligar para eu te ver eu não vejo nunca mais vi o Maquineta é isso aí você é um longe mora um longe um do outro o cara mora lá em Niterói cruzar o oceano cruzar o oceano tem que passar a ponte de 12 km para chegar lá é isso aí galera muito obrigado mesmo valeu a todos vocês que nos acompanham nessa grande noite aqui para o nosso Na Pista com o Roberto Figueiroz como sempre também o Eric Gabriel aqui valeu galera grande abraço valeu valeu